Olá, eu sou Jéssica Carvalho, Miss Brasil World, 2018. Eu sou de 22 anos. Eu nasci em Parnaíba, na costa do Piauí. Eu me mudei para Teresina, a capital do Piauí, quando eu estava 17 anos para estudar medicina com uma universidade completa. Eu tenho dois projetos sociais. Um, que é um ensino de pesquisa com técnicas de pesquisa para estudos necessários. A segunda é o Let's Talk, em que eu trabalho sobre o tipo de tipo de problemas globales, suicídio e depressão. Eu também sou uma embaçadora de dois projetos, que são contra o suicídio, reviver e 24 horas na minha vida. Hoje, eu sou também uma embaçadora nacional para a defesa contra o leprosy em minha cidade. Agora, eu não posso ver você em Sânia no 8 de dezembro.